Fala meus amores de Mulungu, a minha Paraíba, a Pônei do Arrocha, fazendo aquele forte abraço para meu parceiro Del Ferreira, já estou sabendo que o meu sucesso está por aí tocando, dando pressão então brevemente, estou por aí, a nossa Paraíba, tocando aquela sofrência forte abraço, um beijo, tamo juntos Oh, sofrência demais! Prepara o coração e vem vida! Pônei, aí no santo Arrocha Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você vencer, vou procurar alguém Me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor Não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém no seu universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já Fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você me diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida e vai me deixar em paz Não me procure mais Não me procure mais Oh, sofreu demais Pone A ilusão do arrocha É pra beber e se apaixonar Oh, sentimento Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ama Que por mim não sente mais prazer Mas você sabe que ao vivo é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo trem Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar dor de cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele E tá com ele pra me esquecer E tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez a sua indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Para de ficar mentindo Pro seu coração Para de ficar mentindo Pro seu coração Oh, sentimento Oh, sentimento Homem, almoçando a rocha Se é pra chorar, a gente chora Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Por me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus efeitos você finge que não vê Por me ver Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza De que quem perdeu não foi Você Prefiro me acabar neste vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou me esquecer de tudo Que é bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedido pra juntar Este amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou Que nem quanto de fatas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Se é certo ou errado Paga as consequências Posso ser julgado Por um pecado Por um pecado De amor De amor De amor Se é certo ou errado De amor 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 Oh, yeah